Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa incomum Deixando escapar segredos E eu não em que hora dizer Me dá um medo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo Tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar ao teu lado Você me chora dores de outro amor Se abre e acaba comigo Nessa novela eu não quero ser O seu amigo É que eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem engano É que eu preciso dizer que te amo Tanto É que eu preciso dizer que te amo